Olá amigos de Almirante Tamandaré, estamos aqui no meu escritório em Curitiba, numa segunda-feira, recebendo meu amigo Manuel, o Manuel do Chapéu, o nosso vereador de Almirante Tamandaré, que nos trouxe aqui alguns pedidos de assalto em ruas, também de ônibus, estamos aqui relacionando, mas já dissemos aqui ao Manuel que nós estamos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, agora o Ministério das Cidades, cujo ministro é do meu partido, que é do MDB, o Jader Filho, ele está tratando de um recurso muito grande para Almirante Tamandaré e conversamos já com o prefeito Colodel, para que a gente possa encaixar essas duas ruas dentro desse programa, que possamos atender também essa comunidade. Já fizemos muito asfalto em Almirante Tamandaré, né? E vamos fazer muito mais neste ano, que é um compromisso nosso, é um compromisso do prefeito Jair Colodel, do vice-prefeito Daniel Lovato e também da Câmara de Vereadores, como é do nosso irmão. É isso aí, deputado Sérgio Souza, deputado federal, obrigado por ter recebido o senhor Rabinete e parabéns pelo trabalho que vem fazendo Almirante Tamandaré, muitas emendas foram mandadas para Almirante Tamandaré, então nós só temos que agradecer a cidade de Almirante Tamandaré pelas emendas que tem mandado para a nossa cidade. Então, obrigado deputado, mais uma vez, então já está em andamento para a gente poder conseguir mais emendas aí, que já está indo para o nosso município para fazer mais pavimentação na nossa cidade de Almirante Tamandaré. Obrigado deputado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.